Galera, olha só, estou gravando esse vídeo aqui rapidinho aqui para poder falar, olha só, acabei de receber aqui um prêmio, né, essa viola, que é uma rifa que eu participei, eu que sempre faço rifas aí, participo também de várias rifas e eu participei da rifa aí com essa viola do meu amigo Paulo Bini, né, e eu fui o vencedor da rifa e eu estou gravando esse vídeo para mostrar um negócio legal para vocês. A qualidade aí, ó, do trabalho do Paulo, né, ele faz as rifas, é um grande profissional e ele vende as violas também, tá, o meu amigo Paulo, grande parceiro aí, já comprei várias violas, né, inclusive essa rifa que eu estou por último agora, tem duas violas lá do Paulo, né, que a gente está fazendo, então eu quero, eu gravei, fiz questão de gravar um vídeo mostrando a abertura, né, da embalagem, né, para vocês verem aí a qualidade da embalagem que o Paulo prepara para para enviar os instrumentos, né, para os ganhadores das rifas e também para quem compra os instrumentos com ele lá. Ô, meu amigo Paulo, olha aqui, estamos abrindo aqui, lembrei de fazer um vídeo aqui, só aproveitando aqui para parabenizar o Paulo aí, pela embalagem, e o Paulo, obrigado, para você mostrar para a galera aí que o negócio é, é bom demais, seguro, né, e a rifa, a violinha que eu ganhei na rifa chegou aqui, vou fazer um vídeo aqui, eu estou com uma mão só aqui, bem difícil de abrir, né, mas eu vou só registrando aqui que a embalagem é muito bem feita, eu vou terminar de abrir aqui e mostrar aqui para vocês, para a galera aí, para vocês verem a viola que chegou. Agora, tirei ali o papel, uma camada de papel, agora vamos na camada aqui de plástico bolha, né, muito bem embalada a viola, tá, vamos tirar esse plástico bolha agora. Essa qualidade da embalagem que o Paulo faz aqui é exemplar, viu, galera, olha só, estou abrindo aqui para vocês verem como que o instrumento vem protegido, isso faz uma diferença tremenda, tá, porque às vezes a pessoa compra viola na internet, ela não tem uma boa embalagem, o instrumento vem danificado, isso aqui eu tenho certeza que a viola não está danificada, porque ela, só pelo jeito que ela veio aqui, né, vamos terminar de abrir. Aqui, ó, eu tirei aquela camada ali, ó, de papelão primeiro, depois essa daqui, olha o tanto que está grossa, essa camada de plástico bolha, tá vendo? E aqui, ó, você tem aqui agora, detalhe, ó, isopor aqui, tá vendo? Ao redor aqui, e mais uma camada de plástico bolha final aqui, mais o plástico que está revertindo a viola, vamos para mais uma etapa, hein? E olha aqui, pessoal, tirei mais uma camada de plástico bolha, ó, aqui ao redor do braço da viola, ó, você tem aqui isopor, que vai até lá, E essa aqui também é novidade, que eu não tinha visto, mais uma camada aqui, ó, nas laterais, olha aqui a grossura dessa espuma aqui, ó, né, com a fita crepe afixando ela, Olha que bacana aqui, tá? Dá para vocês terem uma ideia aí, de como o instrumento vem em uma embalagem boa, né, ó, vamos terminar de abrir aqui, Tem também um isopor no formato da viola na frente e no fundo, tá vendo? Muito bom, parabéns, Paulão, vamos terminar aqui que eu estou ansioso para tocar na viola. Aí, pessoal, na reta final agora, tirei todos os isopor que protege aqui, e olha aqui, ainda tem um filme ainda, um filme plástico, ó, Nilce, sabe um pedacinho ali do filme? Na hora que eu, né, tirei aqui o isopor com a reta final. Agora eu vou tirar a última camada aqui, vamos afinar a viola e vamos ver que bacana. Ó, faz uma baguncinha, né, Paulo? Mas vale a pena, né? O instrumento chega intacto, que já deu para ver que ele está em excelentes condições. E é isso aqui, pessoal, ó, a violinha está aqui, intacta, né, depois de uma embalagem maravilhosa dessa, não tem como, né? Ó, essa violinha da Giannini, né, muito linda, diga-se de passagem, já conhecia essa viola, já tinha testado ela. É isso aí, viola maravilhosa, chegou intacta, está com as cordas bamba aqui, né, para pegar a viagem. Vamos afinar ela depois, fazer um som nela aí para vocês verem o som dessa viola. E vamos que vamos, tá bom? Quando vocês forem comprar instrumentos, certifiquem, né, que a embalagem vai ser bem feita, tá bom? Para que o instrumento possa chegar em segurança aí nas suas mãos. Valeu, até o próximo vídeo!